Fala pessoal, tudo bem? Gente, hoje eu não queria trazer nenhuma análise sobre o jogo, na verdade eu queria falar sobre um jogador em especial, o Sabino, e comentar o quanto ele cresceu nos últimos jogos, assim, evidentemente, né? Algo que eu tenho observado muito nele é como ele é forte no jogo aéreo, essa entrega dele, tanto ali defensivamente quanto ofensivamente, o que torna ele um jogador muito importante para o São Paulo, principalmente uma ameaça em bolas paradas para o adversário, né? Fora essa presença segura que ele tem ali na defesa, trabalhando o cruzamento com os adversários, o Sabino, ele tem um passe muito preciso, especialmente quando a gente fala em passes curtos e médios, o que ajuda muito nessa transição entre defesa e ataque. Se vocês repararem bem, ele tem feito muito isso nos últimos jogos, ele, e não só isso, né? Ele é muito eficaz ali no desarme, ele tem leitura de jogo, ele tem muito time, ele tem precisão, o que faz com que ele neutralize muito as jogadas adversárias sem cometer muitas faltas, que é o que a gente espera, né? Ele sabe muito bem quando sair para marcar e quando recuar para proteger a área, e isso é muito bom. Eu confesso que eu tô bem feliz com essa evolução dele, eu tô muito surpresa, eu tinha muitas expectativas nele, depois eu fiquei com um pouquinho de receio, só que eu tô muito feliz de ver esse desenvolvimento dele e hoje atuando como titular para o São Paulo.